Com a força de Pai Oxalá, para todos os filhos ajudar Dai a benção, ó Pai Oxalá, para todos os filhos ajudar Com o amor de Tupã, abençoa, com o amor de Tupã Oxalá Com o amor de Tupã, abençoa, com o amor de Tupã Oxalá Com a força de Pai Oxalá, para todos os filhos ajudar Dai a benção, ó Pai Oxalá, para todos os filhos ajudar Com o amor de Tupã, abençoa, com o amor de Tupã Oxalá Com o amor de Tupã, abençoa, com o amor de Tupã Oxalá Com a força de Pai Oxalá, para todos os filhos ajudar Dai a benção, ó Pai Oxalá, para todos os filhos ajudar Com o amor de Tupã, abençoa, com o amor de Tupã Oxalá Com o amor de Tupã, abençoa, com o amor de Tupã Oxalá E a benção, ó Pai Oxalá